E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Júnior e hoje nós iremos fazer mais uma questãozinha sobre carboidratos, tá certo? Então, é uma questão da McKinsey, né? E ela pede para assinalar a alternativa correta a respeito dos carboidratos. Então, a gente vai fazer essa questão por eliminação, tá? Então, a primeira fala assim, a letra A. São somente utilizados como fonte de energia e origem. Então, os carboidratos, geralmente, eles têm várias funções. Mas duas funções que são super importantes, que tem que estar na cabeça da gente, é que os carboidratos, eles vão ter função energética, né? Que seria a fonte de energia. E esses carboidratos também vão ter função estrutural, tá? Um exemplo é a quitina, né? Que é responsável por formar o exoesqueleto ali dos nossos queridos amigos artrópoles, insetos, enfim. Enfim, temos também a própria celulose, né? Que está presente nas células vegetais também, que tem uma função estrutural, tá certo? Nós vamos ter quitina também presente no fungo, que também tem função estrutural. Então, assim, os carboidratos não têm somente função energética. Então, isso daí a gente corta, tá? A letra B fala, a síntese de polissacarídeos ocorre nos ribossomos. Cacacá, né? Vamos ir dessa. Porque a gente aprende lá na biologia celular que os ribossomos são uma organela, né? São organelas responsáveis aí pela síntese de proteínas, tá? Então, a gente sabe que polissacarídeo é carboidrato. Então, tem nada a ver, né? Letra C. Em mamíferos, sua digestão ocorre preferencialmente na boca. Não. Não, de forma alguma. Tem gente que até poderia marcar isso daí, né? Porque, ah, na boca tem a milagre salivar. Então, a milagre salivar, gente, ela vai meio que começar a digestão. Mas a digestão do carboidrato não vai acontecer preferencialmente na boca. Ela vai se iniciar na boca, tá? Então, a gente vai cortar isso daí. Tem nada... Não está correto, tá? Letra D. Polissacarídeos podem ser sintetizados tanto por animais como por vegetais. E aí? Correto, né, gente? Corretíssimo, né? Nos seres humanos, a gente vai ter a síntese lá do nosso queridíssimo glicogênio, né, galera? Que é uma reserva importantíssima para os animais. E esse glicogênio, no caso dos seres humanos, vai ficar armazenado lá no fígado e vai ser liberado para a corrente sanguínea quando nós temos a nossa queridíssima hipoglicemia, ou seja, quando os níveis de glicose na corrente sanguínea serão reduzidos. Então, a gente tem que lembrar disso para poder resolver essa alternativa. Também a gente vai ter glicogênio presente nos músculos, tá? Então, quando a gente faz alguma atividade física, se locomove, enfim, a gente vai ter glicogênio no músculo que vai ser utilizado prontamente, né? Então, ele não vai ser um glicogênio que vai ficar, de fato, armazenado, porque a gente vai utilizar ele muito rápido, tá? E nos vegetais, na fotossíntese, a gente vai ter a formação de um glicogênio muito importante, né, que é o amido. Então, não é só a sacarose que é formada, produzida na fotossíntese, mas também o amido. E aí também temos que lembrar desse detalhe, tá certo? A letra E fala, a fotossíntese é o único processo responsável pela síntese de monossacarídeo. Então, não tem nada a ver também, porque a gente sabe que no nosso próprio corpo, nós temos, por exemplo, vias bioquímicas que são responsáveis por fazer a síntese de glicose, né, galera? Por exemplo, eu posso utilizar ácidos graxos para produzir glicose, e eu posso também utilizar aminoácidos para produzir glicose. Então, a fotossíntese é um processo que vai ser utilizado pelas plantas, né? Mas não vai ser o único processo que existe, né? E até porque nós também temos a questão da própria quimiosíntese, né? Que algumas bactérias vão utilizar para poder fazer aí a produção de monossacarídeos, certo? Então, pessoal, a alternativa correta, portanto, deixa eu só marcar aqui para vocês, vai ser a nossa letrinha D. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. Até mais. Tchau!